Ela me esperava encostada numa parede após carregar seu celular no shopping próximo. Baixinha, como disse que seria. Cabelos curtos, lábios grossos e olhos vivos. Combinação que gritava desejo e curiosidade numa olhada só. Pelo menos pra mim. Voz mais ou menos rouca e com sotaque carioca marcado. Embora as gírias não fossem tanto. Acelerada, talvez porque a baixa estatura a faça correr. Talvez porque ansei viver logo tudo o que pode. Não sei. A nossa distância pro outro é sempre suspensa por um pilar de mistério. Virou-se pra mim quando me viu. Cumprimentou. Seguiu comigo até minha casa. Conversamos amenidades até a hora em que estas resolveram se derrugar. Sobre as estrelas que nos banhavam na laje. As intimidades e as feridas que nos marcavam. Ser sujeito. Estar sujeito às coisas, afinal. Enquanto matutava, como faria pra despila? Quando daria um beijo e coisas assim. Como se estar em minha casa não fosse indicação suficiente. Notava ou fantasiava que ela parecia fazer o mesmo. Como bandeirantes, seus olhos desbravavam regiões inteiras do meu corpo. E a cafunice dessa frase, mais ou menos advém do quão sem graça eu ainda me sinto pela lembrança do seu olhar desejoso. Logo quando notou o quarto preparado, o jogo de que era o escuro proposto, a mude com o ambiente, enfim, sorriu e deitou-se. Como que indicando estar segura de não ser a presa. A massagem, o toque na pele, a lenta despida e nada abalaram. E o que vi por baixo, a escolha específica de lingerie, o perfume, o relaxamento dos músculos ao toque, tudo isso me disse, quase como um grito, o porquê da calma. Cantava Bishop Briggs, enquanto a gente começava a transar. Nada parecia mais certo hoje pra descerrar o que aconteceu e acontece conosco. A colisão nos diz a física. Pode ser algo que junta dois corpos e os leva pra mesma direção em conjunção. Desde esse dia, isso parece ser o nosso movimento. A proximidade fez e faz com que meses intensos pareçam anos. A proximidade gradativamente refletindo a intimidade. Inocência quase infantil. Desejo praticamente inesgotável. Marcas de cumplicidade de corpos que clamam um pelo outro, ainda que distantes. Na soma das iniciais de cada um dos parágrafos, esse incluso, faço-te presente num texto, como te faço presente na minha vida. Até a próxima. E aí Legenda Adriana Zanotto